Fralda descartável facilita a sua vida. Você encontra uma promoção boa e vai correndo comprar. É lógico, né? Aqui na 2001 Fraldas tem promoção pra lá de boa. Aqui o que eles estão fazendo? É preço abaixo de custo pra você comprar fraldas pompom, que são as fraldas descartáveis de excelente qualidade, com flocos de gel que retém muito mais o xixi e vão deixar seu bebê bem sequinho. A 2001 é uma divisão da Line Fraldas no Ipiranga e também estão fazendo essa promoção de lançamento da loja, tá? Eu quero passar o preço pra você. Tem a pequena, média e a grande. Todos os três pacotes. Qualquer um deles vai sair quanto, Bete? R$ 1.580. É pra acreditar, hein? É esse preço mesmo. Por aí você tem ideia de quanto tá saindo? Por menos que R$ 2.600 você não compra. Então aqui na 2001 Fraldas, R$ 1.580. Ouça bem. Agora eu queria mostrar pra você o lançamento, que é a fralda descartável pra bebês recém-nascidos, até 5kg. Excelente qualidade, com flocos de gel, vão deixar o bebê muito mais sequinho, né? Aqui os lencinhos Baby Wipes. Eu queria passar agora por R$ 380,00 cruzeiros reais, gente. Isso é preço de banana, vai. Olha, tá valendo a pena você passar aqui na 2001 Fraldas, que tá com sua promoção, neste final de semana. Hoje, sábado, vocês ficam abertos até que horas? Até às 17 horas. Até às 17 horas. De plantão esperando por você, hein? Neste domingo também eles estão abertos das 9 até às 5 da tarde e são dois endereços. Aqui na Júlio Boa, no 2001, na Vila Guilherme, telefone 949-6599. E na Rua do Grito? 595, o telefone é 272-4970. Agora, quem não puder vir pra cá neste final de semana? Nós também trabalhamos com cheques predatados. Esse preço é pra esse final de semana, mas venha conversar com a gente, a gente faz precinho especial. Aproveite, 2001 Fraldas!